Não dá pra saber quem é Ó Peraí Peraí Que merda que é isso Eu ainda medo Que caralho que é Que que é aquilo Olha lá Oxe que que é isso gente Será que é uma estrela Que estrela simone E é só ali E você não vê nada Parece que tá chegando perto Para o carro Sumiu Aí ó No céu de Aquidauana Aí ó Meteorado eu mostro O bagulho tá Olha lá mano Tá andando mesmo Que merda que é isso Eu ainda medo Que caralho que é aquilo Que que é aquilo Olha lá Olha lá Nossa que que é isso aí Cadê uma estrela Que estrela simone Eu tô ali Mas tu não vê nada Parece que tá chegando perto Para o carro Sumiu Aí ó No céu de Aquidauana Aí ó Metriolada eu mostro O bagulho tá Tá lá mano Tá andando mesmo Tá andando mesmo Tá andando mesmo Tchau A CIDADE NO BRASIL